É, hoje é dia de vacinar, viu gente? É sim, dia de vacinação, vem cá, ainda tem que vacinar contra a Covid, você que ainda não foi, também contra a gripe influenza. Olha, a quarta dose da vacina contra a Covid, pra quem tem mais de 35 anos, já tá disponível. Quem tá aqui com a gente ao vivo é a Cristina Otaviano, vem pra cá que eu vou chamar, eu vou chamar ela aqui, já tá aqui em tela grande. Boa tarde pra você, Cris. Como é que tá a movimentação por aí? Oi, Niki, boa tarde pra você, pra você que tá com a gente aqui no Balanço Geral. Nós viemos ao posto da 612 Sul, esse posto que é referência em vacinação, em especial nesses dias esporádicos, como um sabadão, e tem gente na fila, viu Niki? Você vai acompanhar aqui agora, ó, a movimentação aqui pro pessoal que veio visitar a sala de vacina. Hoje sim, fazendo este ciclo de vacinação, mais um ciclo pras pessoas que têm a partir de 35 anos de idade, que estão vacinando contra a Covid-19, e essa é a quarta dose para este público. E muito bem lembrado, viu Vicky, também estão vacinando aquelas pessoas que querem tomar a vacina contra a influenza. Nesse caso, as pessoas a partir de 6 meses de vida já estão incluídas, desde o dia último, dia 25 de junho, num público-alvo pra vacinação contra a gripe comum também, a chamada influenza, digamos assim, né? E muita gente que tá vindo aqui, viu, vem atrás dessa vacina. A gente conversou com o pessoal aqui do posto de saúde e disse que a procura está muito grande. Em relação às pessoas que estão buscando essa vacina da influenza, Niki, a gente andou dando umas olhadas aqui nos dados estatísticos da Secretaria de Saúde, e os idosos, os profissionais de saúde, os professores e as crianças pequenas são os que mais têm vacinado, tem público aí já maior de cobertura vacinal. No entanto, nenhum destes públicos, que são públicos foco ali da Secretaria de Saúde, atingiram os 90% de cobertura, que é a meta da Secretaria de Saúde para a questão da influenza. Em relação à vacinação contra a Covid-19, a partir dos 35 anos de idade, em específico esse posto aqui da 612 Sul, a informação que nós tivemos é que o movimento ainda tá fraco do pessoal que vem buscar a quarta dose. Parece que o pessoal que é mais jovem tá bastante confiante, e aí não tá achando que precisa de tomar essa dose, a gente sempre dá esse recado aqui que é importante ir acompanhando essa orientação da Secretaria de Saúde em relação ao ciclo vacinal. Em relação à Covid-19, acho que é interessante também passar mais uma informação que nós estamos com o índice de transmissão atualmente de 1.02, depois de ter um susto aí nos últimos 30 dias de uma curva que foi aumentando um pouquinho em relação à Covid-19, a gente volta a ter de novo um decréscimo nessa curva, estamos aí em 1.02, ainda acima do 1 ponto, que significa que a doença tá avançando, mas numa curva agora que volta a ser decrescente. De toda forma, a gente sempre passa o recado, hoje existem 5 postos de saúde disponíveis no Distrito Federal para vacinação contra a Covid-19, você entra no site da Secretaria de Saúde, saúde.def.gov.br, procura aí na sua internet e você vai conseguir saber também quais são os pontos de influenza que tem aí salas de vacinação disponíveis para você completar o ciclo da Covid ou entrar nesse ciclo da influenza, Nick.